Jogo pra lá de emocionante a final do Campeonato Municipal de Futebol de Salão Feminino. Em Campo Fênix, campeã em 2017, e as meninas do Dalmolin, que chegaram ao terceiro ano consecutivo na final. As meninas da Dalmolin entraram com mais garra no jogo. Até a torcida era melhor e bem maior. Mas a Monique Correia da Fênix literalmente acabou com a alegria das meninas em campo. Um golaço, outro gol e mais um gol. Eu venho treinando aí, batalhando. É um time, o Dalmolin é um time excelente. O jogo foi disputado, mas eu agradeço a Deus, agradeço a torcida aí por ter incentivado todo o vapor. A torcida contra também, que o apoio deles é esse. Tentando diminuir a gente, mas graças a Deus eu pude fazer os três gols e ajudar a minha equipe. A técnica Alcione explicou que a equipe já estava bem preparada para o embate. Foi um trabalho muito grande, graças a Deus. Fizemos uma campanha muito boa. Tivemos jogos altos e baixos, mas graças a Deus, com uma campanha boa. Entramos na quadra, como eu pedi para as meninas. Vamos entrar para jogar bola e vamos jogar. Graças a Deus foi um bom jogo. E está aí o resultado, né? Dá um belo trabalho, uma bela campanha com essa equipe. É bicampeão, fomos campeão em 2017, municipal. E agora estamos sendo campeões de novo. Graças a Deus significa que é um trabalho bem feito que a gente está... Estamos fazendo aí com essa meninada que joga muito. Como é que você resumiria aí essa final? Olha, foi um jogo que, para qualquer um que está no meio do futebol aqui, do esporte feminino futsal, que ia ser um jogo difícil para ambas as equipes, né? Qualquer um que fosse campeão ia ser bem-vindo, porque são duas equipes grandes, duas equipes de ponta que estão sempre aí nas finais das competições. E, graças a Deus, fomos felizes nos três gols com um golaço da Monique Descampeiro, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Antes do segundo jogo entre Evolúcio e Mojuca masculino, o presidente da Federação de Futsal destaca sobre os jogos da última semana. Está de parabéns, não só a equipe campeã, mas a equipe da Damolinho também. Jogo muito bom, hein? Damolinho é o terceiro ano consecutivo que ele chega à final. Ganhou as duas vezes anteriores e, infelizmente, dessa vez, a Fênix foi a grande campeã. E agora o masculino, qual a expectativa? A expectativa é muito boa, é uma final que há muito tempo que não tem, que é a Evolúcio, que é uma equipe nova que está no terceiro ano. Sempre está chegando a Damolinho na final, masculino também, mas, dessa vez, a Damolinho perdeu a semifinal para a Evolúcio. E o Mojuca vem chegando em todas as finais. Ano passado foi o campeão e está tentando o bicampeonato agora contra o time da Evolúcio. E o Mojuca vem chegando em todas as finais.